Vamos agora com informações lá do Rio de Janeiro. Imagens de circuito de segurança mostram o tiroteio que deixou dois mortos na linha amarela na capital fluminense. A gente vai pra lá conversar com o Kleber Rodrigues. Foi informação que a gente trouxe ontem aqui durante o Novo Dia. No decorrer da terça-feira, outras informações surgiram, inclusive essas imagens que agora auxiliam o trabalho de investigação da polícia. Kleber, duas pessoas que iam trabalhar e acabaram vítimas desse tiroteio. A gente está falando de uma mulher que deixa uma filha de sete meses e de um senhor idoso que estava no ônibus e foi atingido por um dos tiros. Kleber. E é sempre importante destacar isso, né, Carol? Não são números, são pessoas com histórias que ficaram pra trás em função da criminalidade aqui no Rio de Janeiro. Essas imagens que nós tivemos acesso ontem mostram a origem desse crime que deixou dois inocentes mortos. No momento ali em que essa ocorrência aconteceu, havia uma moto parada, um motociclista parou ali pra buscar uma colega de trabalho, pra dar uma carona a ela. Isso era cinco e meia da manhã, a hora em que muita gente acorda cedo pra seguir uma viagem de uma, duas horas até o trabalho. Aí nesse momento aí as imagens mostram a moto parada, um carro para logo em seguida, é um carro ali com os criminosos. Esses criminosos descem armados e anunciam um assalto a esse homem que estava na moto. Ele sai e logo na sequência, do lado direito do vídeo, na parte de cima, aparece já um policial militar fardado e ele atira diversas vezes contra esses caras. Os tiros ali com os bandidos, um deles foi baleado e outras duas pessoas que não tinham nada a ver com essa ocorrência, que estavam ali no ponto de ônibus e uma outra no coletivo, acabaram atingidas. Ainda não se sabe de onde partiram esses tiros, se da arma do policial ou então desses criminosos. É claro que agora a partir dessas imagens, também de uma perícia que a polícia faz, haverá essa resposta. Fato é que são pessoas que perderam a vida ali no momento em que estavam saindo do trabalho. A Débora Vilas Boas, por exemplo, de 27 anos, tinha acabado de chegar no ponto de ônibus para seguir para a Barra da Tijuca. Ela trabalhava como auxiliar financeira em uma clínica de saúde. O José Carlos, de 64 anos, estava no ônibus, ele é a segunda vítima desse caso aí, ele estava seguindo também para a Barra da Tijuca. Tinha acabado de sair do ônibus ali daquela região, na saída 7, na linha amarelo. Nós apuramos que ele estava bem perto de se aposentar, seguia desse ponto até a Barra ali, levando duas horas até o trabalho. Estava num momento ali cansado, começando um dia ali de trabalho e infelizmente perdeu a vida. Nós apuramos também que o Alexandro de Andrade Venanço, de 24 anos, que foi a pessoa que foi o criminoso baleado pela polícia, ele estava preso até o ano passado e cumpria liberdade por tráfico de drogas. Infelizmente, duas pessoas ali que se foram pela criminalidade aqui no Rio. Carol. Triste demais, Kleber. Kleber Rodrigues contando em detalhes para a gente o que aconteceu na linha amarela. Inclusive, a gente vai trazer aqui mais uma vez as imagens que nesse momento auxiliam o trabalho de investigação da polícia, as imagens do circuito de segurança, para a gente explicar exatamente aqui o que acontece. Aqui o horário, tá? 5 horas e 36 minutos. Nesse veículo aqui, estavam os criminosos. Eles param o carro e anunciam o assalto. A ideia deles era roubar essa moto. Anunciam o assalto e daí então tem início a troca de tiros. Olha só, o momento então em que eles anunciam o roubo. Então, o momento em que eles anunciam o carro.